A Mala do Mar Estar todo o dia dentro d'água. Só é pena ter tanta gente. A meio da manhã já há pouco espaço para estender as toalhas. E o hotel? É muito bom e os empregados são simpáticos. O quarto não é muito grande, mas é confortável e tem uma varanda virada para o mar. E a comida? É boa, mas é cara. Ao almoço comemos uma coisa simples, uma salada ou umas sandas. Para jantar há muitos restaurantes bons aqui perto. Mas não são baratos. E passas o dia todo na praia? Não. Ontem alugámos um carro e fomos dar um passeio. Também já jogámos ténis. E já fomos duas vezes à discoteca. E aí, está tudo bem? Sim, está tudo na mesma. Aproveita e diverte-te. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.